A modalidade compra assistida foi criada em resposta à catástrofe que atingiu o Rio Grande do Sul neste ano. Vão ser beneficiadas famílias que perderam as casas na enchente. Os imóveis têm um limite de preço de 200 mil reais e não podem estar localizados em zona alagável e são destinados aos beneficiários das faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida, com renda de até 4.700 reais. Mais de 350 famílias foram habilitadas pelo Ministério das Cidades e estão sendo convocadas para escolha de imóveis subsidiados integralmente pelo governo federal.